Mano, fique esperto, Jesus está pra chegar Muito, muito em breve nos ares aparecerá Se eu fosse você começava a se examinar Vigia, meu mano, vigia Jesus tá voltando e quer sua noiva buscar Então se prepare, pois logo, logo será Busque intimidade se você não quer ficar Vigia, meu mano, vigia A vida é difícil, mas temos que dar o exemplo Irmão, toma posição O mundo tá terrível, eu sei, mas senta aqui Pega a visão, pega a visão Se Deus está na sua vida, tem que ouvir uma coisa Com o ser, mano, tem que fazer isso direito Olhar cada detalhe em cada parte está mais perto do perfeito Mesmo que nós sejamos imperfeitos Será que tem buscado a ele mais que tudo assim como cantas? Ou somente isso a imagem tu implantas? A honra é dele, a glória é dele, tudo isso aqui é pra ele Eu não sei porque é que isso te espanta As nossas atitudes não podem nos gloriar Nem mesmo os nossos atos devem nos beneficiar O que nós recebemos é chamado recompensa Então repensa, o que tu tens pra ofertar? Isso não é tendência, o foco é transparência Peça perdão e volte onde devia estar Pois grandes coisas ele tem a dar Só basta tu se entregar Sai do hype e vai pra Bíblia que é o seu lugar Quando fique esperto Jesus está pra chegar Muito, muito, em breve nos ares aparecerá Se eu fosse você começava a se examinar Vigia, meu mano, vigia Jesus tá voltando e quer sua noiva buscar Então se prepare, pois logo, logo será Busque intimidade se você não quer ficar Vigia, meu mano, vigia Yeah